Time, sabedoria, ó pai, esse vasco vai que brotam da tia É que outra hora eu tava quebrado financeiramente No bolso alguns trocados, um em um milhão te apoia Mas agora montado, tocando um porretão potente Piranha pra todo lado, querendo andar de troca E quem lutou fui eu, sei bem quem tava lá Um montão correu, ao perceber a fase Mas não tive a fé em Deus, evitei murmurar Vem ciente que ele sempre proverá Time, sabedoria, ó pai, ó pai Time, esquivar os covazes que brotam da tia Guarda minha entrada, guarda minha saída Guia meus passos, eu peço, proteja minha vida Time, sabedoria, ó pai Time, esquivar os covazes que brotam da tia Guarda minha entrada, guarda minha saída Guia meus passos, eu peço, proteja minha vida Guia meus passos, eu peço, proteja minha vida Guia meus passos, eu peço, proteja minha vida É mais uma do DJ B, papai Tem que aturar É que outra hora eu tava quebrado financeiramente No bolso alguns trocados Um em um milhão te apoia Mas agora montado, tocando um porre tão potente Piranha pra todo lado, querendo andar de troca E quem lutou fui eu, sei bem quem tava lá Um montão correu, ao perceber a fase Mama, tive a fé em Deus Evitei murmurar Vem ciente que ele sempre proverá Time, sabedoria Ó pai Time, esquivar os covazes que brotam da tia Guarda minha entrada, guarda minha saída Guia meus passos, eu peço, proteja minha vida É mais uma do DJ B, papai Time, sabedoria Ó pai Time, esquivar os covazes que brotam da tia Guarda minha entrada, guarda minha saída Guia meus passos, eu peço, proteja minha vida Guarda minha entrada, guarda minha saída Guia meus passos, eu peço, proteja minha vida É mais uma do DJ B, papai Tem que aturar, pai